Música 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 Sente este samba quente Que é muito legal O uso da frente Envenenar O uso da samba quente Se machucar Deixar cair Vem, vem Vem, vem, vem Música Devagar, vai, ó Um, dois Música 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 Vai lá, Márcia Música 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 Fica o braço ainda, fica o braço ainda. Fica o braço, fica o braço. Fica o braço ainda. Ficou assim. Ficou assim.